Bom dia galerinha, vou fazer a continuação do outro vídeo aí São 7h57, hoje dia 23 de novembro de 2014 Estamos aqui na BR-459, estado de São Paulo já Próximo a Piquete, descendo Serra da Mantiqueira aqui A serrinha é bacana aí, cheia de curva Dá uma visão aí pra vocês verem aí Possibilidade de ultrapassar a X0, mas também quem vai ultrapassar não acerra, né Tem que dar com o gato morto até miar Bonito aqui, show de bola Tem um acidente assim ali em cima com o ônibus O ônibus dá uma carreta e um empolgo Dá muita curva, galera Daí a vez o pessoal abre a curva e vem outro bem louco lá E passa pelo cavalinho, mas esquece que tem a traseira da carreta lá E dá na traseira É bonito, hein Só de subir carregado aqui é uma aromaria, uma aleluia Eu subi uma vez aqui, só que eu tava vazio É pesado Parece aquelas montanhas lá no Canadá Só que na época do verão, né Que não tem neve Bem característica aquelas regiões montanhosas Da Suíça, do Canadá E outras regiões da Europa Itália Estradinha bem estreitinha Bastante sinosa aqui Curvas sobre curvas Estamos viajando aí por cima das nuvens Ó, tem até um cavalo bonitão ali Estou fazendo essa panorâmica de forma Só frontal Pra que vocês tenham uma visão melhor da paisagem Se eu colocasse atrás da gabine Eu ia perder muita paisagem E tirei a A segunda câmera Que daí assim eu tenho mais espaço Que assim, com as duas câmeras Ele só grava 10 minutos Olha que privilégio morar aqui, hein Nas montanhas Aí galera, vamos subir Vamos passar nas nuvens agora É nóis Por cima da nuvem Olha que bonito Estamos passando Em cima Estamos no céu Deixa essa moda só caiada aí Pra frente aí Estão estragando a paisagem Vamos embora Vamos embora Deixa eu ver quantos que tem atrás de mim Tem dois só Aqui está segurando É aquele ônibus ali Né, eu não Galera, aqui é muito alto Olha só Isso aí é tudo nuvem aí pra baixo Tudo nuvem Isso é altíssimo aqui Está no pico da serra aqui Abre, abre, abre Está passando E aí, estão gostando do passeio, rapaz? Isso aí Nós andamos por tudo que é canto aí Já estamos quase em Piquete, São Paulo Daqui a pouquinho nós saímos lá na Dutra Eu entrei lá na Fernão Dias Perto de Pouso Alegre Entrei lá no posto Fernandão Bem na entrada de Pouso Alegre E... E estou cortando aqui por dentro Passei por Piranguinho Passei por... Delphine Moreira Passei por... Essas aí cidadezinha ali E... Passamos aqui na região da Serra da Mantiqueira Estamos cortando aqui pra... Sair lá em Piquete Lá na Dutra Daqui a pouquinho nós estamos na Dutra ali Está bem... Bastante neblina Essa região Bastante montanhosa Hoje está movimentado bastante Carro de turismo Olha o pessoal está Descendo aí pra... Pra passear Vamos por outra cidade Acho que é aqui que tem um túnelzinho Um túnel e uma ponte Estamos aqui a borda de um Scania R440 Trocada Traçada Estão com a carreta Wanderleia Acho que aqui deve dar uns... Dezenove metros Dezoito metros e quarenta Mais ou menos Com a carreta e tudo Eu posto a Polícia Rodoviária aqui O ônibus liberou ali O pessoal passar Bastante sinuoso Vejão bonito aqui Eu prefiro mais montanha De que mar Praia Essas coisas Passar esse ônibus aí Não dá aí Mas É um pouco O aderno Já está 20 por hora Tem outro jeito aqui Se não Passar ele aí mesmo Deu uma reta aí Deu chance Passar Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Olha só Aqui de sol Gente É muito bonito Muito bonito Mesa Você vê Tudo daquelas Casinhas Muito chique Muito lindo Demais Quase a final Da serra É grande A serra Você vê Já está com quase 20 minutos Que a gente está descendo A cidadezinha Lá embaixo Deixa eu dar um pause aqui Lá galera Uma casinha lá embaixo Tá vendo lá Tudo isso aí já desceu Bacana né Vamos continuar então A serrinha é bem longa Tem umas casinhas bonitas Lá embaixo Você quer viver Nessa tranquilidade Esse vídeo aí vai estourar Bom pessoal Gosta de subir A serra De bicicleta Tem perna Flipado Tá muito bom Quase acabando A serrinha É longa Já está Meu ouvido Já deu sinal De De pulsação E aí E aí Estão gostando Do passeio Chique né No domingão De boa Eu aqui Nessa Estrada Sinuosa Queria estar Aí em casa Assando um churrasquinho Tomando uma cervejinha Vocês estão aí De boa né Cadê Quero ver a foto Churrasco De vocês aí O que vai fazer Churrasco hoje Ó já são Oito e dez Da manhã Vamos levantar Galera Vamos levantar Vamos levantar E mexer Com o churrasco Dá uma limpada Para a brisa Aqui Para ficar mais bonito Olha a cidade Lá embaixo Lá Direita Do vídeo Vamos ver Eu quero ver Eu quero ver No comentário As fotos aí De vocês Do churrasco Só para deixar Com vontade Olha quanta varinha Para fazer Anzol Essas varinhas Isso aí É bambu Para fazer Anzol A serra é cumprida É que ela é muito sinuosa Daí Quase sendo Passando aqui Por Piquete Já Para a cidade Cidadezinha de Piquete Passar Piquete A 500 metros Fica um pouquinho Nessa lá Não há dúvida Aqui é lombada Para passar Lombada Vem Você tem que passar Uma lombada Para diminuir Para passar Na outra Deve ser assim O pessoal desce O ser humano Só aprende Castigando Mesmo Não tem Senso de responsabilidade Não tem Não tem educação Então só Na base Da punição Para poder Respeitar Se é assim Não Bastava ter a placa É 30 A 40 Por hora O ser humano Dirigisse Naquela Velocidade Ele Não necessitaria De lombada A igreja Emagrecer A Deus Por mais um dia Esse vídeo ficou grande 15 minutos Valeu galera Vamos fechar o vídeo Então Estou passando Aqui A cidade De Piquete Deixa eu rodar Mais um pouquinho Para vocês Verem uma Um pouquinho Da cidade Aqui Memorial No caso Portal Fica aí Para vocês Um bom domingo Um bom final de semana Tudo de bom Vamos lá Vamos trabalhar Que nós temos um chão Para rodar Ainda Vou postar aqui Para tirar o vídeo Fechou aí Valeu galera Um abraço Um abraço E aí Obrigado.